E olha, muita gente precisa resolver problemas na justiça, né? Mas tem gente que não tem condições aí de pagar por um advogado. Por isso existem as assistências jurídicas de faculdades particulares que oferecem esse serviço de graça. Quero entender como funciona? Dá uma olhadinha na reportagem. O Eurico precisou de um advogado para resolver na justiça sobre a pensão dos filhos. Mas ele está desempregado e só conseguiu resolver o caso com assistência jurídica de graça. Se não fosse aqui assistência jurídica, como que teria sido o caso do senhor? O que o senhor acha que poderia ter acontecido? Estaria preso. Porque no caso, na época que veio a intimação, dentro daquele prazo que eles me deram cinco dias, eu não teria condições de pagar, né? De quitar. E fala no processo que se não quitar, é cadeia, né? Centenas de pessoas que não têm condições de contratar um advogado recorrem a esse serviço oferecido de graça pelas faculdades de direito. Neste escritório de uma universidade de Arasatuba, 40 alunos fazem as chamadas petições para serem anexadas aos processos. Eles podem cuidar de casos da vara da família, como pensões alimentícias, divórcio e reconhecimento de paternidade. Os estagiários acompanham os casos com a supervisão de advogados. A gente pode tirar dúvidas com elas o dia todo, sempre que a gente precisa, e elas assinam como advogadas. O máximo que a gente pode fazer por esse sentido, a gente faz, a gente atende ele, a gente tem as salas reservadas para conversar com eles também. E eu acho que é um benefício para todo mundo, a gente aprende e eles saem com o caso resolvido, na maioria das vezes. A assistência jurídica gratuita é um direito da população, mas é preciso passar por uma triagem antes de iniciar o atendimento. Essas pessoas que não possuem condições de custear um processo, pessoas que não possuem condições de pagar um advogado, eles podem procurar, a gente vai fazer uma triagem. As pessoas que têm a renda até dois salários mínimos, nós fazemos o atendimento. A assistência jurídica gratuita é uma determinação do Ministério da Educação. Em Arasatuba, três instituições oferecem esse serviço. Neste outro escritório, cerca de 60 pessoas são atendidas por mês. Depois do surgimento do SEJUSC, que é um centro de conciliação do tribunal, a maioria, ou seja, não digo a maioria, 50% dos casos, pelo menos, hoje se resolvem em uma audiência de conciliação. Os demais, aí sim, requerem continuidade do processo e vão ser resolvidos em uma sentença, com ou sem ganho de causa. E aí, cada caso é um caso. É um serviço realmente muito importante, que ajuda e ajuda muito. Quem está precisando não tem dinheiro para pagar os advogados. Além dos escritórios de assistência jurídica das universidades, que nós mostramos aí na matéria da Michele, a Defensoria Pública também coloca à disposição os advogados públicos para atender a população carente. Em Arasatuba, por exemplo, a Defensoria fica na rua 15 de novembro, 395 no centro. Mas existem outras Defensorias aí em várias cidades da região. Então, procure a mais próxima de você para conseguir acertar o que você precisa, sem precisar gastar.